E aí, galera do Time to Learn Portuguese? Aqui é o Fabrício Carraro, de novo. E no vídeo de hoje, a gente vai ter mais um episódio da série Brasileiros Respondem, que eu sei que vocês gostam muito dessa série. E no episódio de hoje, o assunto vai ser qual é a sua comida preferida ou também quais são as suas comidas preferidas, no plural. Eu vou perguntar para brasileiros quais são as comidas preferidas deles. E claro, como sempre, eu vou começar falando sobre mim, sobre as minhas comidas preferidas. Eu acho que, primeiramente, a minha comida preferida de todas é o churrasco, porque eu adoro carne de vaca, principalmente, alguns cortes muito específicos que existem no Brasil, como a picanha, a fraldinha, filé mignon, alcatra, enfim. Existem muitos cortes. Também existe o churrasco argentino, uruguaio, é claro. Mas eu estou falando especificamente do churrasco brasileiro aqui, que é, provavelmente, a minha comida preferida. Mas é claro, eu também amo pizza, eu amo comida italiana, não só comer, mas também fazer. Então, uma polenta bolonhesa, um gnocchia bolonhesa, eu acho que também estão lá no topo das minhas comidas preferidas. Mas, bom, agora eu vou deixar as outras pessoas falarem quais são as comidas preferidas delas. Bem, a minha comida preferida é a japonesa. Eu troco qualquer outra comida por um prato de sushi e sashimi. E depois disso, vem o churrasco, como bom brasileiro. Eu gosto muito de churrasco. Aprendi com meu pai lá no interior de São Paulo. E churrasco, cervejinha e sushi, pode ser com a cervejinha também. Bom, vou falar a minha comida favorita, meu prato favorito. Mas é muito difícil, então eu resolvi falar três comidas que eu gosto muito. E, bom, vamos lá. Eu gosto muito de frutos do mar, então por isso eu acho que eu escolho um risoto de camarão, que eu gosto bastante. Gosto também de lula, de polvo, lagosta, enfim. Até comida japonesa também eu gosto bastante. Gosto também, também como bom brasileiro, de uma boa feijoada, arroz, feijoada, couve e farofa. É muito bom também. E um outro prato também bem mais simples aqui, bem famoso aqui no Brasil, é o bife à parmegiana, que é uma delícia. Fala, galera, tudo bem? Me chamo Fernando Miura e a minha comida preferida é churrasco. Nossa, mano, eu piro. Ela, tanto pro dia a dia, assim, é bacana de comer e tal, mas assim, acho que o churrasco ele é uma comida aqui no Brasil que ele também significa festa, assim, sabe? Tipo, ele tá sempre envolvido, então, pra comemorar alguma coisa ou no aniversário e tal, em situações de celebração sempre rola churrasco, né? E aí, carne, asinha de frango, coração e tal, putz, é uma delícia. E é isso aí, então. Acho que eu fico com o churrasco. Minha comida preferida é o churrasco, beleza? Falou, galera, até mais. Fala, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra contar pra vocês quais são meus três pratos preferidos, em nenhuma ordem, mas vamos lá. Primeiro seria o churrasco, churrasco brasileiro. A gente tem bastante cortes diferentes, que eu gosto bastante, a picanha, também uma linguiçinha, pão de alho, queijo coalho, isso é o que não pode faltar no churrasco. Também gosto bastante de um prato que se chama feijoada, bastante típico brasileiro. Arroz, feijão preto, com vários pedaços de carne de porco, carne seca, linguiça, uma couve refogada, torresmo, muito bom. E o último prato que eu vou deixar aqui pra vocês é o arroz carreteiro, que é um arroz com uma carne seca desfiada, bem temperado e um feijão tropeiro. Aqui em casa, durante a semana, nos almoços, nossos pratos favoritos são arroz, feijão, batata frita, filé de frango frito ou bife, acompanhado de salada. Nos jantares, preferimos optar por uma massa, como macarrão ou uma lasanha. Aos finais de semana, gostamos de reunir a família e fazer um churrasco, acompanhado de arroz e salada, ou uma feijoada, acompanhada de laranja, salada e caipiri. Eu gosto muito de peixe, vários tipos de peixe, mas de preferência salmão. Gosto muito de sushi também, especialmente o nosso sushi mais abrasileirado, não tem igual. Pra lanche, essas coisas, adoro queijo, aqueles pateias da França também são muito bons. Pra café da manhã, panquecas com frutas, crepes e, sei lá, sobremesa. Adoro doce, então, adoro tudo, tudo que é doce. Tortas, bolo, chocolate, sorvete, adoro doce. Mas, bom, voltando aqui, galera, eu espero que você tenha gostado desse vídeo também. Como sempre, deixa nos comentários aqui, falando sobre qual é a sua comida preferida, em português sempre, é claro. E se você quiser apoiar o canal Time to Learn Portuguese, você pode ir aqui na descrição desse vídeo. E tem lá o link do meu Patreon. Você pode apoiar lá com algum valor pra ajudar a manter o canal, continuar com o meu trabalho aqui, de ensinar português pra vocês, com vídeos legais, toda semana, a legenda, também o PDF com a transcrição completa. Tudo que eu faço sempre grátis pra vocês. E também, você pode baixar totalmente grátis o meu e-book e audiobook Como Aprender Português, que vai te ensinar os melhores métodos que eu sempre utilizei e ainda utilizo pra aprender línguas como o francês, o alemão, o russo, o polonês, o hebraico. Enfim, eu usei pra essas línguas. Você pode usar pro português especificamente. Mas é isso, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.